Ô Paulo, o conselho que você dá pra quem tá começando a correr maratona aí, ó, os amadores. Cara, o conselho que eu dou aí... You always get up. That is a winner. That is a winner. E aí, pessoal, quem de vocês aí que tem um atleta olímpico que vem almoçar na sua casa aí, ó? E aí, Paulo, beleza? Beleza! Caminho de Portugal, né, Paulo? É, hoje estamos partindo para Portugal com bastante sonho, objetivo para ser realizado aí. No dia 4 de dezembro estarei presente na Maratona de Valência, uma das maratonas que já faz três anos que eu estava tentando entrar e não estava conseguindo a entrada. É isso aí. E agora, assim, tive a oportunidade e não pode deixar escapar, né? É isso aí. Que eu possa voltar com aquele índice para o Paris 2024, para o Campeonato Mundial de Atletismo 2023, que será em Budapeste, na Hungria. E é isso aí. Sempre persistindo no sonho. E todo sonho, ele se torna realidade quando você tem disciplina, determinação e fé em Deus, né? Com certeza, Paulo. Para a gente é uma honra ter você aqui em casa, a gente que segue você desde 2010 e acompanha toda a sua jornada, seu sonho. As três Olimpíadas, agora estamos indo para a quarta. A gente fala, a gente está indo porque a gente vai junto com você. A gente se sente indo também. E, cara, aqui em Campinas você tem uma base aqui que é a sua casa aqui. Quando você precisar... Não, eu que agradeço aí. A Gisela aí, eu sempre... Sua fã número um. Eu sou a fã número um. Eu sou a fã número um, né, Paulo? Ninguém rouba o meu posto. Sempre que... É isso aí. Tive o prazer de conhecer ela pessoalmente na corrida da ESC em São Paulo e aqui, hoje estou aqui na casa dela aqui. É isso aí. Está vendo? O mundo dá voltas, né? O mundo nossa. Com certeza. Isso aí, Paulo. Valeu. Tranquilo. Paulo, o conselho que você dá para quem está começando a correr maratona aí, os amadores. Cara, o conselho que eu dou aí é persistir, sempre respeitar o limite do corpo, porque isso é fundamental para a sua evolução. E estamos juntos aí na torcida. Quero mandar um abraço aí para a equipe G+. Isso aí. De Campinas aqui. E através da Gisele e do Felipe aí, que são amigos. Estou aqui na casa deles hoje. Com certeza, quando eu tiver um tempinho aí, futuramente vai sobrar tempo demais depois que o Paulo Paulo encerrar a carreira. Aí nós vamos nesses grupos aí para sempre estar deixando uma mensagem e mostrar um pouco do atletismo que fez parte da minha vida e ainda faz. É isso aí, com certeza. Será muito bem-vindo puxar um treino aí com a galera. Valeu. Valeu. Aqui é a bagagem do atleta. Aí, time Brasil. Time Brasil. Trouxemos um monstro aqui no aeroporto. Deixa eu pegar aqui. É uma honra para me levar a mochila. Vai lá. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Bom dia. Você vê se o cara é das antigas com a camiseta verde que ele tem. Essa aí é só... Essa aqui é a velha guarda, né? Você sabe se o cara é mesmo do... Não. Não tem mais raiz. Essa aqui era do Tiaguinho. Ele que deu, né? Você vê que está nova? Está nova. Ele comprou e não usou, estava com a etiqueta. Olha aí. Ele te deu uma laranja também, não viu? Uma laranja. Vou pegar a minha água lá. Eu tenho uma laranja nova. Isso aí. Lagoa do Taquarau. Tenho 20 quilômetros hoje. Dois blocos de 10 só. Não tem muita invenção, não. Só dividido em dois blocos. Mais rodado. Também uma semana para a prova, né? Que tinha que ser feito e já foi. Agora são 5 para 6 da manhã. Choveu ontem. Está uma delícia o clima. Está úmido, mas está fresquinho. Está 18 graus aqui em Campinas. 19 agora. Subiu 1 grau. Oh, meu Deus do céu. Já subiu 1 grau. Agora vou fazer uma mobilidade aqui. Dá uma aquecidinha. Faço uma volta de aquecimento. Aí depois eu inicio realmente a parte principal. Os 20. Vamos que vamos. I'm a man. That's what you raised me to be. I'm not an identity crisis. This was planned. I'm a man This inner citizen of mankind It's what kind of animal I am It's that simple I'm a man And not just casually I pull this barge full-time The treehouse, the map, support me I'm not the runt of the litter The fat fateful bullies were no match for me So taste them in my teeth I'm a man I'm a man's man I've always been Make no mistake I've invested A woman's heart Is the watermark Which I measure Everything Everything I'm a man's man's heart I'm a man's 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 heart Aqui ó, na Curitiba tem a tal da volta de apresentação, a gente faz a nossa aqui também, agora vamos lá, rodar na boa hoje, para levar o carro para a garagem, né Rodrigão? Isso aí, momento plástico bolha. É isso aí, essa frase é do Rodrigão viu gente, isso é clássica dele, plástico bolha. Nossa, é o time, é o time, é o que é isso hein, e aí meu parceiro, feito Felipão, beleza mano? Feito aí? Feito, feito e bem feito, é isso mesmo, tudo certo, só levar a máquina, comprar um plástico bolha ali agora, plástico bolha, 3 trocão, 3 trocão bem gostoso, dorme de blusa, é isso aí, aqui foram 20km, umidadezinha pegou no final viu, ainda mais que a gente estava acelerando né, é, mas foi gostoso, melhor agora, terminado né? Com certeza. Né Gi? Fico dente de neve. Fico dente de neve. Agora é, esperando o pão de tapadota agora. É isso aí. Olha a cabeça no final do Rodrigão. Você vai deitar. Vai, o Rodrigão vai deitar. Depois da linha né? Deitar tranquilo, esse aí vai só no talento só, sabe aquela bagagem do monstro? É. Deus te ouça, Gi. É, o Domingão é só na bagagem do monstro. É isso aí. Monstro demais. Cada vez melhor. Precisamente trocado né Rodrigão? Opa. Também. É isso aí. Agora vamos descansar o feriadinho aí né, e depois ir lá pra Curitiba correr. Corri bem hoje cara. Apesar do calor, estava gostoso de correr, estava me sentindo bem. Estou fazendo um afísio, sabe, legal nos glúteos. As dores praticamente sumiram. É bom. É. Está indo bem. Agora depois de Curitiba dar uma boa descansada. Certeza. Fazer uma transição bem legal mesmo, sabe. Estou precisando fazer um bom período de descanso e depois uma boa base. Ano passado eu não fiz base. porque foi, a gente esquece né cara, mas assim ó. Eu fiz a Maratona do Rio. Aí eu fiz o El Cruce. Exatamente. Aí entrei no treino pra Hamburgo. E aí já era cara. Foi emendado. Estou chegando inteiro aqui ó, um milagre bicho. Mas antes da base não podemos esquecer da Maratona Internacional de São Silvestre. Assim né. Aqui ó. É Major ó. Está até na minha camiseta bicho. Essa é para fechar o ano. A 7 Major né. É. Com certeza. Acho que estou indo para a minha décima São Silvestre. Eu acho que estou indo para a minha quinta. É. Quinta São Silvestre. Top demais. Valeu, já voltamos aí. Oi querida. Oi querida. Boa tarde. Tchau tchau. Oi querida. Kipe. Aqui. Oi Kipe. E aí Kipe. Ei garota. Skate. Skate. Aí ó. Os verdadeiros corredores.